Oiê, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal de vídeo de resenha Eu espero muito que vocês curtam, tá bom? Então meninas, voltamos aqui para mais um vídeo nesse mês de outubro Que tá recheado de vídeos aqui no canal, é vídeo dia sim, dia não, dia sim, dia não E hoje no nosso dia sim, o produtinho que eu trago para vocês aqui Para compartilhar minha experiência com vocês usando É esse aqui que é o corretivo Taut Me, ou Taut Me De Mislari, que foi lançamento Beauty Fair 2019 A Mislari veio com vários produtinhos bem legais, eu pude acompanhar tudo Minhas amigas foram à Beauty Fair, eu acompanhei tudo via Stories E assim gente, tiveram vários lançamentos muito babadeiros Claro que eu vou garimpar aquilo que realmente eu preciso, né, comprar E vou compartilhar com vocês aqui durante esse mês de outubro, novembro e dezembro, enfim Assim que forem chegando na loja, eu filtro na minha necessidade e compro e compartilho com vocês E o produtinho que eu escolhi foi esse corretivo Eu já estava precisando realmente de um corretivo E quando eu vi lá na Lacro Makeup, que é uma lojinha que eu costumo comprar maquiagem Eu vi, eu falei, caraca, vou levar Paguei um precinho bacana e usei ele já tipo umas sete vezes E gente, fiquei um pouco triste Mas vamos lá, eu tô aqui assim sem nada, 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 nada nesse rosto Totalmente, tô totalmente lisa Pra vocês poderem ver assim a real do corretivo, tá? Eu no dia a dia gosto muito de usar só corretivo Sou aquela que não usa base, eu acho que só o corretivo ele já funciona muito bem Não fica uma coisa pesada Então eu sou muito fã de corretivo Mas pra mim corretivo tem que corrigir Tem que neutralizar, tem que funcionar Corretivo de cobertura leve comigo não cola Então sobre a embalagem, gente Vou mostrar pra vocês, até uma fotinho Que ele vem numa embalagem de coraçãozinha Muito legal E aqui é o produtinho em si, tá vendo? Ó, vou esperar focar Focou, tá do lado contrário Mas tem essa coisinha assim bem rosa bebê É um plásticozinho bem bonito Aqui você tem o nome da linha O nome da linha, o que promete Aqui tem validade, o rótulo, enfim E a cor, a cor que eu escolhi foi a número 2 Porque eu olhei, lá tinha testador, tá? Mas a primeira vez, tô olhando na caixinha Eu achei que ela fosse ficar um pouquinho mais clara Mas pouca coisa Então assim, sobre a embalagem eu achei muito bonitinha E padrão de corretivo, tá? Agora sobre a aplicação Vou fazer a aplicação aqui com vocês E vou aplicar só de um lado do rosto Pra vocês poderem sentir Durante o dia a dia, gente Durante o dia a dia Eu usaria só essa quantidade Porque eu já acho que é suficiente Peguei uma esponjinha pequenininha E vou espalhar aqui, tá, gente? Ele aqui na embalagem não dizia Se era alta cobertura, média cobertura Pouca cobertura Enfim, não dizia nada E eu vou só apertando ele aqui assim mesmo Só assentando Pra vocês poderem conferir como é que fica E assim foi que ficou Ele espalha muito bem Ele tem uma textura Bem gostosinha Não achei ruim, tá bom? A textura é muito boa Aqui nesse zoom esperto Vocês podem ver que ele neutralizou um pouquinho Mas eu ainda consigo, gente Não sei se vocês vão conseguir ver Eu ainda vejo olheira Tá? Ele não neutralizou Ou camuflou 100% Porque eu ainda vejo Um fundinho da minha orelha E outra coisa que eu não sei se vocês vão conseguir perceber Ele é aquele corretivo Que ele dá uma acumulada Se não tem Giovana Não é vídeo meu, né, gente? Se não tem minha filha cantando Falando Brincando Não é meu vídeo Mas vamos lá E conforme eu vou Aiê Eu vou tirando Essa marcação que ele deixa Ele sai um pouquinho de corretivo E assim fica a cobertura Eu, sinceramente, não é uma cobertura que eu gosto Eu gosto de uma coisa um pouco mais power Sobre a cartela de cores Vai atender todo mundo? Não Ele só tem 6 tons Temos aí a Visela Uma marca nacional também Baratinha, acessível Que veio aí com uma cacetada de tons Então, gente Marcas Ruby Rose, Mislane, Mahave Vejam que é possível sim Fazer um corretivo barato Nacional Um corretivo de boa qualidade Por um precinho bom E tendo cor pra todo mundo Tá bom? Então vale a pena ressaltar Eu não achei a gama de cores Vou aplicar aqui também Do outro lado, né? Pra poder Ó Até apliquei mais um pouquinho Porque, gente Essa aqui é a quantidade Que eu usaria no dia a dia O que eu gosto mais De usar atualmente Ou é o da Ruby Rose Ou é o da Natura São os meus favoritos Sabe? Acho que são os Que ficam melhorzinhos E aqui já ficou Então sobre a textura Ele vem bastante produto No pincel E se vocês repararem Deixa eu focar Tá difícil hoje A cor da embalagem Aqui, tá gente? Não é a cor real Aqui do produtinho Vocês podem ver Que aqui ele tá mais amareladinho Então se na lojinha Que você for comprar Não tenha o testador Não tenha provador Vocês peçam Porque senão Vocês vão ter Uma diferença de cor, tá? E aqui Ele acaba ficando Com muito produto Na saída também Então vocês Cuidado pra não fazer meleca Porque ele não tem nada Que impeça Nenhum tipo de coisa Pra regular Então aqui, ó Se eu passo aqui assim, ó Tem muito produto aqui E se eu for afundar Esse produto aqui Eu vou acabar fazendo Uma alambança Então tomem cuidado Porque o dosador O bocalzinho dele Não é muito eficiente Sobre durabilidade Que é uma coisa Muito importante também Se falando de um corretivo A gente quer um corretivo Que dure, né gente? Corretivo eu acho Que tem que ter uma boa duração E infelizmente Foi uma outra decepção Que eu tive com esse corretivo Ele tem uma cobertura bacana? Tem Uma cobertura assim, mediana Mas eu preciso de um corretivo Que fixe Que dure na minha pele Esse corretivo aqui Eu não consegui ficar Mais do que 3, 4 horas Com esse corretivo no meu rosto Eu lembro que eu saí Pra ir pra Deixei meus filhos Na escola 7 da manhã Fui ao supermercado Quando eu voltei Era umas 11 e pouco Eu já não tinha corretivo No meu rosto Então assim Além de ter marcado Ele vai marcando as linhas Você tem que dar uma seladinha Com pó assim Pra tentar ajudar Porque ele seca bem rapidinho Ele seca fácil Ele adere bem à pele Porém ele sai muito fácil Muito rápido Eu vou jogar ele fora? Óbvio que não, né gente? Eu vou usar pra gravar Porque aqui eu gravo meia horinha Eu vou continuar de corretivo Mas pra você usar Durante o seu dia a dia É aquele corretivo Que você vai ter que retocar Ao longo do dia Mais de uma vez Então assim A duração dele Não me agradou nem um pouco Eu não curtia Eu acho que dava pra melhorar Essa durabilidade Eu gosto de corretivo, gente Que eu fico pelo menos 6, 8 horas com corretivo 6 horas é o mínimo, sabe? Menos do que isso pra mim Não compensa, ok? Mas lembrando que aqui É a minha experiência pessoal Pode ser que você use Ele dure horrores Aí vai depender de pele pra pele, né? Cada pele reage de um jeito E em mim Infelizmente ele não durou Sobre o preço desse produtinho Eu paguei nele 11 reais Precinho de atacado Mas no varejo tava 13 reais É um precinho bacana? É É um precinho Tranquilo Mas entre pagar 11 reais Nesse da Miss Lari Eu consigo pagar 5 reais No da Ruby Rose Que me deixa tipo Mais 7 horas de corretivo Ou então o da Queen Gente, o corretivo da Queen Que é uma marcazinha Bem baratinha Eu pago 3 reais Eu passo o dia inteiro De corretivo Com aquele corretivo Gente, é muito bom Ou então o da Natura Que é um pouquinho Mais caro Um pouquinho mais salgado Mas ele é um corretivo Super sequinho Você não precisa de nem selar Com pó Pelo menos na minha pele Sem pôr ele já fica bom E ele dura o dia inteiro E fora que tem até Uma carilha de cores Muito melhor Do que esse da Miss Lari Que em questão de cor Deixou muito a desejar Sobre fragrância Ele tem um cheirinho Tá? Mas é um cheirinho Que fica aqui no produto Não é um cheirinho Que depois que eu passe Aqui no meu rosto Eu sinta esse cheiro Sabe? Então Se você tem algum tipo De sensibilidade De algum tipo De alergia Incômodo Com produtinhos Com cheiro Esse aqui Apesar de ter um cheirinho Bem fortezinho Na embalagem No produtinho aqui Quando você aplica no rosto Você não vai sentir o cheiro Pelo menos foi a impressão Que eu tive Olha que eu tenho Um baita de um nariz Eu conseguiria Capitar o cheiro daqui Gente Então assim Pra mim Em relação a custo-benefício Esse produtinho Ele não atendeu Ele não atendeu As minhas expectativas Eu esperava Que fosse um corretivo Que durasse Ao longo do dia E infelizmente Ele não 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 cumpriu isso Eu vou olhar aqui Vamos olhar aqui No Instagram da Mislari Inclusive se você não me segue No Instagram Vou deixar meu arroba aqui Porque geralmente Eu compartilho primeiro Lá tudo que eu trago De Madureira Do centro do Rio Enfim As novidades Que eu vou garimpando Eu vou mostrando lá primeiro Vou entrar aqui No Instagram da Mislari O meu Instagram É arroba Eu Jéssica Dobla Tipo assim Não tem muito que Muito que errar Vou olhar aqui O corretivo deles E não tem a cartelinha De cores Não tem Não tem nenhum E não tem nada ainda Sobre esse corretivo Tem só Sobre a base Infelizmente Não tem nada Do corretivo da Mislari Aqui ainda não Eles tem que atualizar O Instagram né Enfim gente Assim que eles postarem Eu tento mostrar pra vocês Mas não tem nada Aqui ainda não Tá Não tô no Instagram deles E não apareceu nada não Então meninas O vídeo foi esse Espero que vocês tenham entendido O meu ponto de vista Espero lógico Ter sido uma excelente companhia Pra você nesses minutinhos de vídeo Lembrando que outubro É vídeo de assim De anão De assim De anão Então prepare-se Porque tem muito conteúdo Aqui pra sair Eu conto muito com o seu like Conto muito também Que você se inscreva nesse canal E lógico que eu te espero No próximo vídeo Tá bom Um beijo E tchau 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 Tchau